Porque dançar a dois é muito bom! Sou o som, Jeremias! Sou o som, Jeremias! Sou o som, Jeremias! Essa partida que acelera o coração É que deixa eu ver por loucura O salto vai te dar um louco! Eu vou na minha cabeça 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 Música E da bandeira, a barra, a corriga, você vai visitar E da bandeira, a barra, a corriga, você vai visitar E da bandeira, a barra, a corriga, você vai visitar Como você vai visitar